DJ Lucas Beat, lançando mais uma novidade pra ela Se não quer xing, pressa ou não namorar? Só parei de trair, depois de terminar Me relacionar, isso não vai contar A namora não dá, não dá Não fala, por aí, bagulho sério, não se esqueça A namora não dá, não dá, não dá, não dá Não quer xing, pressa ou não namorar? Só parei de trair, depois de terminar Me relacionar, isso não vai contar A namora não dá, não dá, não dá, não fala, por aí, bagulho sério, não se esqueça Tipo, é uma coisa que coloca na cabeça Fala, por aí, bagulho sério, não se esqueça Tipo, é uma coisa que coloca na cabeça Fala, por aí, bagulho sério, não se esqueça Tipo, é uma coisa que coloca na cabeça 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 Tipo, é uma coisa que coloca na cabeça